Beleza, tem que levar isso. Ah, para, chapéu. Ai, não. É, Clarencio? Surpresa! Vamos fazer a maior festa do pijama de todas! Olha só, você se superou dessa vez, Clarencio, é... Você não acha que é hora de dar uma pausinha? Olha, teve perguntas e respostas segunda, festa do balão na terça, zoológico na quarta-feira e a festa do banho de espuma ontem à noite. Foi tudo treinamento para a melhor festa do pijama de todas! A gente bota uma máquina de sorvete sem fundo bem aqui e um pula-pula daquele lado e o xadão vai ser sorriso, o palhaço. Mas e se a gente jogar diabos a Dixelândia só a gente? A gente vai fazer a maior guerra de travesseiros na história de Aberdeio e todos os amigos vão vir. Espera. Todo mundo, todo mundo vai vir. Ah, tá bom, tudo bem. Ela vai superar todas as festas do pijama do mundo! Responda, Jeff. Clarenciauro para Jeff. Aí é J. Proper. Jeff, você tem que vir para a minha festa. Todo mundo vai vir. O Belson, o Sumo, a professora Baker, o Sr. Wiese e a gente vai dormir um quarto só, é claro. E vai ter guerra de travesseiros gigantes. Você pode ser do meu time. Quê? Devagar, Clarencio. Mas, Jeff, essa vai ser a maior festa do pijama que você já viu ou ouviu falar. É, isso... parece meio demais. Eu vou ter que ficar ligado a noite toda. Acho que eu vou ficar em casa e terminar o Homem Água Viva, mas... Obrigado pelo convite. Tá bom, mas você vai perder. Tchau, Jeff, te amo. Ah, tá bom. Eu vou marcar você como... talvez. Moço, acho que você ligou para o número errado. Até mais tarde. Talvez traja as coisas de dente. Quem mais? Sumou! Família, isso é importante. Então, vou fazer uma vez só. Negativo. Hoje nós vamos treinar preparação para a radiação. Para de tagarelar sobre festa do pijama. Peraí, então você vem pra cá? Sumou, isso pode salvar a sua... Clarencio, eu achei muita gentileza sua me convidar, mas eu... Eu acho que as crianças iam achar esquisito uma professora na festa do pijama. Não, não é esquisito. Nós chamamos professora. Você é a professora mais legal e divertida do mundo. Vou sentir saudade de vocês. Saudade? Não dá. Um beijo. Buford, fala que a mamãe está fazendo certo. Mua!